A vontade me seguirá, me seguirá, Senhor A vontade me seguirá, me seguirá, Senhor Eu me rezo a ti, te dou o meu ser, me cego tudo a ti A vontade me seguirá, me seguirá, Senhor A vontade me seguirá, me seguirá, Senhor A vontade me seguirá, me seguirá, Senhor Eu me rezo a ti, te dou o meu ser, me cego tudo a ti A vontade me seguirá, me seguirá, Senhor Eu me rezo a ti, te dou o meu ser, me cego tudo a ti Eu vou, com todo o pódio de Deus Eu me rezo a ti, te dou o meu ser, me cego tudo a ti A vontade me seguirá, me cego tudo a ti Eu me rezo a ti, te dou o meu ser, me cego tudo a ti A vontade me seguirá, me cego tudo a ti